Vai testando Agora foi Tava vendo que você não testava Tá errado Acabei de testar aqui e não pegou Agora está pegando Tchau Tchau Oi pessoal Tudo bom com vocês? Espero que vocês Vem fazer mais um vídeo agora Até mais tarde Vem fazer mais um vídeo agora com Outra sugestão de escrita Eu não lembro o nome Como vocês sabem Eu perdi tudo Por causa de um trava sap E o danado de navego comentado no vídeo passado Foi eu que mandei o trava sap Caramba safado Vou achar onde você mora Fica de bora E nesse vídeo Nessa sugestão no caso Me tirou Enfim trouxe Eu trouxe alguns vídeos aqui Tô me cagando de medo Pra não quebrar nenhum Que eu não tenho dinheiro pra pagar Então eu vou começar aqui Com esse prato aqui Só as pequenininhas Pra não quebrar Maria Vamos aproveitar Como você sabe Não gosto de honrar não Sim Muito obrigado mesmo A cada um de vocês Que foi lá no canal do meu tio Se inscreveu Que deixou o like E comentou Muito obrigado A cada um de vocês Vocês são demais Muito obrigado mesmo Obrigado 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 Ush Oi, oi, oi Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Qual é o sonho que eu faço isso? Já virou manhã, tira o óculos. Tchau. Tchau. Isso aqui é só um tapinha pra tirar foto. Tira o print de fazer o fundo do feijão na miniatura. Pronto, dá pra fazer já. Comigo tem isso na hora aqui. Tira na base com o dedo. A boa forma. Tchau, tchau. Então pessoal, muito obrigado E aí, cada um de vocês Vamos tirar o óculos aqui, tá tudo manchado Muito obrigado aí Cada um de vocês que vem sempre comentando Continue comentando Comenta novamente aí que eu perdi tudo É, eu perdi tudo Todas as sugestões Eu perdi Então que vocês possam estar me ajudando aí Pra manter a frequência do vídeo Tamo junto pessoal, muito obrigado mesmo A gente começou a balançar aqui Não é assim mesmo Estou atrás do tripe ainda Eu tento comprar pela internet Mas sai muito caro Talvez eu tenho que encomendar aqui Sai mais caro Do que a internet pela demora Mas Vou tentar aí conseguir o mais breve possível Pra estar melhorando cada vez mais aqui Pioio, pioio, pioio Pioio da cor doi Olha pessoal Obrigado Pioio da cor doi Peixote Me da cor doi